A equação do segundo grau, vamos responder essa questão. x ao quadrado menos 3x igual a 4. Primeiro, vamos passar tudo para um lado só, então vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui x menos 4, que multiplica x mais 1 igual a 0. Por que eu posso fazer isso? Porque se eu pegar aqui menos 4 vezes 1, menos 4, que é o ser da equação. Então, menos 4 mais 1, menos 3, que é o bem da equação. Então, eu posso fazer isso daí. Outra coisa, se isso daqui, esse pedaço aqui todo, é igual a 0, ou x menos 4 é igual a 0, ou x mais 1 é igual a 0. Então, vamos seguir. x menos 4 é igual a 0. x é igual a 4. x mais 1 é igual a 0. x igual a menos 1. Solução é igual a 0. H de chave menos 1 ponto e vírgula 4. Fecha a chave. E essa é a resposta. A. Como é bom estudar matemática? Obrigado.